Hoje, pra mim é um prazer poder estar aqui nessa igreja mais de uma vez A igreja presidida pelo nosso pastor e amigos Luiz Fernando, Deus em Cristo Nos abençoe Tenho a honra de poder dividir esse altar com os amigos pessoais Aqui em minha reta quarta, pastor André Brazão, pastor Alberto Machado Evangelista Marcelo Vital Nosso amigo cantor e evangelista Felipe Santana, Deus Evangelista abençoe a vida de todos os amigos que estão aqui E a minha reta quarta Primeiro livro dos reis, capítulo de número 1 Solente o verso 50 Primeiro livro dos reis, capítulo de número 1 Verso 50 Quem achou diga glória a Deus Glória a Deus Diz assim o texto Porém Adonias temeu a Salomão Levantou-se e foi apegar-se as pontas do altar Vou repetir Porém Adonias temeu a Salomão O texto que nós acabamos de ler aqui nesta noite é um texto muito conhecido Na igreja de Cristo E o texto que começa nos relatando é que Davi está com a avançade de tarde E o desejo do coração do externo de Davi faz barulho Existe uma preocupação No coração dos servos de Davi Porque diz o texto que o corpo de Davi está gelado Então os servos de Davi vão Já ver algumas coxas Alguns cobertores E vão colocar sobre o corpo de Davi Para ver Se existe uma possibilidade Que o corpo do rei Voltar a se aquecer Que alguns cientistas Que alguns especialistas Na área da medicina Falam acerca nesse texto É que Davi está passando por uma hipotermia O que é uma hipotermia? Hipotermia é uma temperatura Abaixo da normal do corpo Apresenta O oposto do estado febril Que uma pessoa pode apresentar No estado febril O corpo apresenta Uma temperatura acima do normal Quem é pai de criança aqui Sabe que na pequena idade Os filhos tem uma tendência A ficar em estado febril E a gente fica com o filho Dentro de casa durante três dias Dando banho de água gelada Colocando toalhinha molhada na testa Debaixo das axilas Para ver se a temperatura A temperatura do corpo do frebril Estabiliza Por um período de tempo A temperatura baixa Mas com o passar do tempo A temperatura volta a subir Da mesma forma Quem passa por uma hipotermia O corpo aquece Por um período de tempo Mas logo em seguida O corpo volta A ter a sua temperatura mais baixa Porque o tratamento Que a gente oferece Para esse tipo de pessoa Que passa por essa doença É um tratamento externo Quando de fato A febre é um aquecimento Acima do normal Que o corpo apresenta Do lado de fora E é por isso Que a temperatura baixa Por um momento Porque a gente resolve Também Do lado de fora Só que a enfermidade Não é tratada Não é sabada Porque o problema Não precisa ser tratado Por fora O problema precisa ser tratado Por dentro E não dá para a gente Curar problemas internos Trazendo paliativos externos Não dá para resolver O que está dentro Com uma opção de cura Para algo de fora A gente consegue Normalizar a temperatura No corpo Por um período de tempo Mas só há a enfermidade A gente não consegue Porque o que o corpo precisa Não é de calor Ou de frio O que o corpo precisa É de cura Não tem água Que cura a febre Não tem cobertor Que cura a hipotermia A gente está apresentando Um medicamento Que vai resolver O lado de fora Mas não consegue Curar o que está acontecendo Do lado de dentro É isso que o escritor De Deus vai dizer Que a palavra de Deus É viva e eficaz Mais afiada Do que qualquer espada Afiada de nós juntos Entra na divisão Da alma e do espírito Juntas e medulas Conseguem discernir Conseguem discernir O pensamento Da alma e do coração Do homem Toda vez que uma espada É gravada Do corpo de alguém Retirada O sangue Começa a escorrer Do lugar que a espada Saiu E depois que a gente Passa alguma coisa Sobre o sangue A marca Que fica Do lado de fora Vai revelar A profundidade Que a espada Entrou Do lado de dentro E é isso que a gente Precisa entender Nesse início De básica introdução Toda vez que nós Marcados por Deus Do lado de fora Precisamos revelar O nível Da profundidade Que a palavra Que é viva Penetrou Do lado de dentro O problema é que a gente Carrega a marca Do lado de fora Mas não deixa A palavra Penetrar Do lado De dentro Tudo que a igreja Precisa Pra sobreviver Palavra Envia a tua palavra E a Temi Aviva a tua obra No nosso meio Porque aviva a igreja É a palavra Que salva É a palavra Que cura É a palavra Que liberta É a palavra Não adianta maquiar O mecanismo externo O que só a palavra Pode fazer Aleluia Aleluia A tua palavra Eu escondi Guardada no meu coração Para não pegar Dão a ti Eu vi Pegando Igreja Que gosta Vai É a palavra É a palavra É a airline O problema é que pra parecer que o negócio tá bom, a gente usa recurso e deixa a palavra de lado. E o problema que a nossa geração enfrenta e eu faço parte dela é confundir barulho com poder e movimento com avivamento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, parece, mas não é. É possível estar em movimento sendo morto. Vou repetir? Tem gente morta em movimento, eu vou te salvar. Viúva de Nair. Por que que é viúva? Por que o marido morreu? Logo em seguida o filho vai falecer. O texto vai dizer que o sacerdote não pode se aproximar do caixão porque a morte do morto contamina a santidade do sacerdote. Ele tem que ficar a sete metros de distância da caixa de madeira, do escrito e do caixão. Aí quem tá carregando o caixão tá em movimento, se quem carrega o caixão tá em movimento, obviamente o caixão tá em movimento. Se quem carrega o caixão tá em movimento e o caixão tá em movimento, o corpo e o garoto que tá morto também tá em movimento. Só que Jesus não foi convidado pro velório. Mas diz o texto que passando pela porta da cidade, vendo a caravana da morte, ele decide entrar e parar. Quando Jesus chega, o texto diz. Não é exegésio, não é o que eu digo que o texto quer falar. É o que o texto quer dizer. É exegésio ponto final. Quando Jesus chega, todo mundo para. Por que que todo mundo para? Porque enquanto quem tá no comando a gente mostra, pra parecer que tá vivo, mostra o movimento também. Só que quando Jesus chega, quem tá morto em movimento, fingindo que tá vivo, tem que parar. Porque porque em casa que Jesus pensa, não dá pra enganar, fingindo que tá vivo, tem que parar. É mais ou menos assim. Gente morta, a gente engana com o movimento. Nada contra quem movimentou aqui dentro, são meus amigos pessoais. Conheço de perto, tem família, tem casa, são homens de Deus. Isso aqui não é guerra, não é ringue, aqui se trata de altar. Abrindo os conflitos em cima do altar. O que a gente não pode fazer é confundir balunio com o poder. E movimento com o avivamento. Avivamento é trazer vida. Aquilo que tá morto, foi só a palavra. Pode fazer. Mais ou menos assim. Rapaziada, tá no movimento aí. Por quê? Porque chegou um camarada aí, que pelo movimento que a gente faz, ele sabe quem tá vivo e quem tá morto. Para de pegar na mão do varão aí. Por quê? Porque o dono da vida, que sabe quem é vivo e quem tá morto, só botou o pé na porta da cidade. Antes de você não parar, ele vai mandar a audição e a sua direção vai mandar você parar. É Deus, aleluia. Depois que todo mundo para, diz o Pedro que Jesus bota a mão no esquife. O que é o esquife, caixa de madeira. O que é a caixa de madeira, é o caixão. Depois que Jesus bota a mão no esquife, diz o texto que o garoto se levantou. Percebeu que antes de Jesus chegar e tocar, ele era um morto movimentado pelos outros? Meu Deus, meu Deus. Percebeu que antes de Jesus chegar, ele tava em movimento porque os outros carregavam ele? Ele ia falar, Senhor, meu Deus. Só que depois que Jesus chegou e tocou, ninguém mais carrega ele, é ele que se movimenta sozinho? Ele vai dar o nome dessa pessoa que tá no seu lado. Se na verdade Jesus vai fazer você andar com as próprias pernas, Jesus vai te tirar. E essa é a sua aleluia espiritual. Amém. 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 Tem gente morta em movimento. E surdo ouvindo Jesus falar. Surdo e morto. Prova, prova que eu vou provar. João capítulo 11. Lázaro tá morto há quatro dias. Quando Jesus chega na porta do sepulcro, Jesus não diz, Lázaro volta a viver? Lázaro tem a vida? Lázaro ressuscitou a mente de morto? Não. Lázaro, sabe da fora? Aleluia. Lázaro tá vivo ou tá morto? Quanto tempo? Jesus falou com ele? Ele saiu da fora? Então Jesus falou com o camarada que tava morto há quatro dias. Então Jesus fala que morto? Só que entre estar vivo e morto é obicional. Lázaro poderia ouvir Jesus falar e permanecer morto. Porque não basta só ouvir, como aquele que ouve. A minha... A minha... A minha... A minha... Aleluia. Lázaro ouviu e praticou. Se eu ouvir e me obedecer, eu venho morto na minha igreja e volto morto pra cá. A minha... Aplausos 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 Eu dico legada palavra Palavra nessa tea, Palavra cura Palavra liberta, Palavra tens cioè Palavra vida, Palavra desquiza Palavra portaanforma Palavra toescota Palavra ia designa Eu ainda as falharbonados Aplausos Sabendo que a primeira iniciativa de aquecer o corpo de Davi com cobertores e lençóis de funções, eles vão solicitar a presença de uma moça jovem, bonita, formosa e virgem, para aquecer o corpo de Davi. Diz o texto de um corpo de Davi, que é lá dentro da janela, continua. Porque a virgem veio entrar no quarto de Davi para proporcionar prazer para Davi. Só que ela é santa, é virgem. É separada e bela. Se ela é santa e separada, por que o corpo de Davi não aquece? Se ela é santa e separada, por que o corpo do rei não aquece? Se ela carrega a santidade, por que o corpo do Davi que está vindo não aquece? É porque Deus não aquece quem tira proveito de prazer da santidade. Santidade não perfeita pra me dar prazer. Santidade não perfeita pra me dar prazer. Aperte o freio. Desenho. É meu. Sendo que o corpo de Davi está gelado, Adoniria, o filho mais novo, mais velho que Davi tem, vai colocar o desejo no seu coração de usurpar o trono que é de Davi e que depois vai se tornar de Salomão. Mas a morte do reinado só pode acontecer quando o rei entende que a vida está acabando e passa no nosso, ou quando o rei falece. Só que o rei está vivo e ainda não tem tesouro que vai sentar no trono. A pergunta que não ia falar, se o rei está vivo, não morreu, e ainda não tem tesouro que vai sentar no trono, por que a família está sentada na cadeira? É o rei. 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 O rei Davi não passou a pós pelo trono? Por que Adoniria decidiu sentar naquilo que não é dele? É o rei. É o rei. É meu. Diz o texto que ele vai descer até Zoelet. E a palavra Zoelet significa pedra da serpente. Ele desce até o vale do Zoelet, bota um trono no meio, chama profeta sacerdote, que é da cúpula dele, estabelece um trono na pedra da serpente, E diz que é rei O trono pertenceria a Salomão Por que Salomão desceu no vale da serpente Para pegar o que é dele? Salomão tinha direito de descer até lá e tomar o que era dele Tomar o que? Ah, meu Deus O que Salomão deveria tomar? A coroa Porque a coroa que dá o direito do rei se tornar rei Por que ele não desce até o vale da serpente? É simples Porque na consagração de Adonias tem cadeira Mas não tem coroa Pra que descer até lá se o que é meu não tá lá? Pra que descer o nível pra brigar por uma coisa que não tá lá? A gente precisa entender Que o que a serpente tá fazendo Não é praquilo que é nosso Mas ela quer atrair a minha atenção Pra descer até lá e não tá com ela Por que? Porque o Zóelete é a peça da serpente Você já viu a serpente lutar no ar com alguém? Ela luta na terra Rasteja na terra Tudo que a serpente quer É voar como a águia Mas como Deus não dá asa à cobra Ela entende Jamais voarei como ela voa Mas vou atraí-la pra rastejar como eu rastejo esse bem pra cá Jamais voarei como ele voa Mas já que eu não alcanço o nível que ele está Eu quero que ele alcance o nível que ele estou Não pegou essa palavra não Não é fredo como ele pega Mas fredo como ele fica igual a mim Não fredo como ele canta Mas ele vai baixar o nível Eu rogo como ele rola Mas ele vai baixar Bate a mão de alguém a revistar De permanência De permanência De permanência De caia De caia Eu vou pra adivar O diabo vai passar mal Você pode entender a outra palavra Ok, vai lá Calma 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 Diga pra quem está do teu lado O teu inimigo Sabe Sabe Que não vai chegar onde você chegou Tudo que ele quer É fazer você descer o nível É fazer você descer do salto É fazer você na peruca É fazer você baixar o salto Ele vai deixar você na peruca A perucação, o que eu vou fazer A perucação vai morar A perucação vai morar A perucação vai morar A perucação vai morar Eu preciso sair da resolução Vai pra cá Quando você desce no vale E zoalhar de guerrear da serpente O que Salomão poderia ter pensado é Vou chegar lá Vou tomar o que é meu da mão da serpente Não poderia da serpente Porque a serpente não tem nós Só que O dono é atrativo Quando a gente pensa que vai guerrear Com uma serpente só Por causa de uma tem um ninho que esconde baia E quando a gente desce Ela sai pra atacar Não entendi não Vou facilitar pra você Quando você descer lá Pensando que vai ser uma só Já tem o cenário preparado Te esperando Não falei que ela ia bater boca Não falei que ela ia discutir Não falei que ela ia jogar na cara Não falei que ela ia escapar Não falei que ela ia HP Ela ia deixando uma parada Pra ampla Nós feimos que ela ia entrar Deus se chamou pra descer da serpente Deus se chamou que ela ia Abre a boca, abre a boca, abre a boca! Aleluia! No vale de zoilete tem tonos, mas não tem coroa. Por que que não tem coroa? Por que que não tem coroa? Porque só quem pode passar a coroa pro próximo é o rei. E antes do rei passar a coroa, ele chama o sacerdote pra colocar óleo sobre a cabeça. Tem que não. Vou facilitar pra você. O reinado de Adonia tem trono, não tem coroa. Por quê? Porque a palavra Adonia significa carne. E o mesmo tá sacrificando ovelha no vale da serpente. Toda vez que eu reino no trono sem azeite na cabeça, Eu sacrifico ovelha que não é pra sacrificar, Eu machuco um gente que não é pra machucar, Eu gosto de de gente que não é pra fazer. O que tá construindo pra você não é pra venha, O que tá construindo pra você é a bolha que dirá sua cabeça. Vai descer, 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 vai descer. O que Adonias não entendeia é que zono não sustenta reinados de ninguém. Cadeira não sustenta reinados de ninguém. Boa oratória não sustenta reinados de ninguém. O irmão, o seu corpo estudado não estudei, gosta até hoje. Mas a hipnética bola não sustenta cadeira de ninguém. O escatologia bola não sustenta cadeira de ninguém. O que faz ele estar sustentável na obra é o olho que ele derruba sobre a minha cabeça. Se entregar, prega, não estrega não sou. 17. 18. 18. 18. Deus, aleluia, Deus, levanta pregadores, vou orar simão, Deus, levanta cantores, vou orar simão, Deus, levanta pastores, vou orar simão, qual é a tua oração? Levante a pregadora com som, levanta cantor com som, levanta pastores, levanta pastores, levanta adorador com som, levanta jovem na unção, deixa só quem tem no sol, abre a boca pra qualquer, vai lá no porcão, 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 Pegador como fale, o diabo não suporta Faço quebrado fazendo barulho Tá quebrado, vai dar minha boca Tá quebrado, vai dar bola Vai dar minha boca, vai dar bola Faço quebrado, tô com essa barulho Quase o inteiro, dá problema pro inferno Mas o diabo não suporta O pevado quebrado fazendo barulho Copa, vou te cobrar Vamos, Gilberto e Jesus Dentro do trástico Quando tá todo mundo reunido dentro da casa Em volta da mesa E o vaso não foi quebrado Não tem perfume na casa Não tem questionamento da parte juda Quando o vaso cai no chão Quebra Jesus Que tu vai atrás Aleluia a Deus Toca, toca, toca Toca, toca Se o barulho que o vaso faz Quebra É o aluno que nos abre de Deus Perfeito, aperto na casa Perfeito, aperto na casa Perfeito, aperto na casa Onde o vaso cai no chão Onde o vaso cai no chão Onde o vaso cai no chão Você percebe que quando o vaso tá inteiro Não tem perfume na casa Mas depois que o vaso quebra A casa que não tinha perfume Começa a perdoar É Deus Dizemos a nós Quebrado Tu vai perdoar mais do que convidado inteiro Quebrado Segura 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 Quebrado Aplausos Aplausos Presents Aplausos Calma aí, calma aí Eu vou começar com a revelação, calma aí Quando vai a ginela E o perfume exala a casa Alguém vai dizer assim, o que ele diz é Judas Que desperdício é esse? Tanta gente precisando do vaso cheio Tem vaso inteiro Meu Deus O vaso só serve pra quem tá lá fora Se ele tiver intacto O que ele estava dizendo, pra você só serve cheio, né? Pra você só serve como tá bom, né? É meu Deus Pra você só serve como tá de pé Ele tá quebrado mais perto do que você que tá cheio Ele tá quebrado mais perto do que você que tá cheio Ele tá quebrado mais perto do que você que tá cheio É pra qualquer um não! Cuidar da finança do mestre! Valeu! Podia vender pros pobres. Podia vender e zoar pros pobres. Judas, por um período, se preocupa com a essência. Mas depois que ele... Começa a entender um pouco de dinheiro, o discurso muda. Porque se Judas trata de dinheiro, ele também vende dinheiro. E todo vendedor sabe quem é os compradores que ele tem. O problema de Judas é que o vasco tá quebrado. O frasco tá quebrado. Porque existe comprador... Segura aí que eu vou falar. Existe comprador que não tá preocupado em comprar a essência que o vasco tem. João tá sabendo que nem todo comprador quer comprar a essência? Se preocupa mais com a estética que o vasco proporciona? Ele tá dizendo... Tem gente que adora comprar vasos sem essência. Perdeu? Perdeu a essência? Perdeu. E o vasco tá em dinheiro? Tá não. Tô chateado. Que desperdício. Por quê? Eu sei que tem gente que só quer vaso que tem essência. Mas tem meia dúzia de contradores que bota vaso sem essência pra sentar em cima do altar. Canta, toca, pega, pula, roda. Santa velha, mas Deus vai levantar uma geração de vasco quebrado que carrega Essência! 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 Que é do lado da fonte de Rogel que significa virgem separado? Calma aí! Antes de eu ficar um negócio aqui, deixa eu falar uma verdade. Tem gente que tá do lado de quem é virgem separado. Mas adora com o meu que a serpente oferece. Deus desce no jardim? Tudo bem, Senhor? Deus nas costas do jardim? Tô contigo no ar dos vermelhos. Deus falou! Na árvore da vida, tu come a hora que tu quiser. Do fruto da ciência, do bem, do mal, sai fora! Não dá pra botar a culpa em Deus. Porque Deus não meteu comida no jardim. Deus voltou, mas você preferiu comer o que a serpente te ofereceu. A grande essa dor da vida assume o erro. A grande a consequência! Tá do lado de gente separada, mas não é. Facilita? Vou facilitar. Tá com a gente. Mas não é da gente. Tá perto, mas nunca esteve junto. Diz que é! Mas nunca foi! Perda de Joelete vai receber fogo! A serpente vai correr de lá! A máscara vai cair! Quem tá com o bicho, abre a boca pra nós! Nota com o bicho, tem horror! Botou fogo lá, a serpente saiu, é? Botou fogo na perna, a serpente saiu, é? Bota mais fogo que tem mais copo escandida lá. Tem cosa escandida que você não sabe, Bota fogo que vai sair, Que a glória que vai sair, Glorifica que vai sair! Não abate o aberto Que não seja revelado Vai sair, vai sair, vai sair Toda a águia luta com a serpente, dificilmente você vai ver uma águia batendo lá com a serpente Ela pica a serpente e ela coloca Eu vi uma serpente lutando com uma águia que quis lutar na terra A calma da serpente foi enrolando a asa da águia Mais ou menos assim Se eu não deixá-la voar, eu ganho Se eu não deixá-la subir, eu ganho A águia esperta desce, pega, sobe Por quê? Porque a águia perde guerra embaixo Mas se ele pede, não vem se derra no alto Pera da mão pra essa pessoa Diga pra ela, tu não vai fazer boca Tu não vai discutir Tu não vai dar essa terra É na oração É no jejum Deus está na ação É na palavra É no mistério Como deixar você adorar? Como deixar você adorar? Algo da morte Onde são? Onde são? Tem que morrer aqui, negão Tem que estar aqui Animar a pateia? Quem não tem unção Ele entrou e anima Alimentar ego da multidão Quem tem unção e tem unção Faz Sinais Milagres Prodígios E maravilhas É pra quem anda Salomão Tá um sonho correndo aqui Salomão não desceu até o mar Ele disse que andar com o profeta é bom Natal vai dizer assim Desce lá não Desce não Por que não? Davi não tá sabendo o que tá acontecendo Conta pro rei o que tá acontecendo Porque tá acontecendo uma tramoia Um burpaninho As escondidas O rei não sabe Vai pegar a crente aqui hoje Olha pra cá Olha pra cá Mais ou menos assim Salomão Vai lá tomar o que é seu com a tua própria mão Tá Por não Por que? Porque o rei não tá sabendo o que tá acontecendo Vai descer no barco da serpente pra bater boca? Não O que ele vai fazer? Vou entrar no quarto do rei É o rei Vou falar pro rei de algumas coisas que ele não sabe Adeus Quando eles entram São no quarto do rei O rei vai dizer Tá acontecendo isso lá? Tá Pega o meu jumento O meu jumento Glória a Deus Glória a Deus Glória a Salomão João João é o que cerca É o que cerca João é o que rodeia Não entendi nada Enquanto o inimigo tá a mão no meio O que ele não sabia É que eu já tinha rodeado a situação Tá tudo terminado Tá tudo parado Quando o rei se levanta Quando o rei se levanta No vale da serpente Salomão vai dizer Que balura é esse? Adeus Adonias vai dizer Que balura é esse? Você tá ouvindo alguma coisa? Tô não Mas desculpei balura Meu Deus Que balura é esse? Como sei que o rei é meu pai Sei como é o rei que levanta e como não é Tô errado Mas sei que quando o rei se levanta É ele Meu Deus Parou por quê? Parou por quê? Tô todo errado Mas ainda sei quando o rei se levanta É Explica melhor Botar o cobertor sobre o corpo de Davi Davi não levantou Trouxer uma virgem pra aquecer Davi Davi não levantou Mas quando alguém entrou no quarto pra dizer pra Davi Da conspiração que a serpente fez O rei tá dizendo Davi não levantou O cobertor não levantou Mas pela tua causa Aleluia Você não entendeu nada Tem coisa que não faz o rei levantar Mas injustiça pelas tuas costas Ainda bota o rei de pé Quem acredita que o rei se levantou? Quem acredita que o rei se levantou? Abra a boca pra fazer na vida Que o diabo não gosta É Deus 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 A peça do trecho Quando o rei levanta ele manda pegar o jumento Ele manda pegar o jumento sacrificar um cordeiro mais ou menos assim ninguém pode te usar mas se por troca de ungimento o cordeiro foi negue o primogênito o cordeiro pode ser usado pelo ele entendi não Jesus subiu no aleluia alguém tinha usado o jumento? não porque o jumento é impuro mas quando o cordeiro é entregue por um jumento impuro o rei já dizia posso sentar em cima dele e usar aleluia não entendi vou facilitar pra você depois da entrega e a morte do cordeiro ele vai começar a te usar sabe porque que tu prega? porque o cordeiro morreu sabe porque que tu conta? porque o cordeiro morreu sabe porque que você tá aqui? porque ele morreu mas não percebe um dia ele ressurce quem não percebe eu não sei eu não sou eu não sou eu não sou Adonias está dizendo Salomão vai me matar Ele tem todo o direito de me matar Só existe uma possibilidade De eu ficar livre da morte da mão de Salomão Qual? Carro na porta do altar Aleluia, galera Esse altar aqui É o altar de quatro pontas Que alguns vão nomear Com o altar de quatro chifres O altar é de madeira A cobertura é de bronze Isso aqui mexe com a minha cabeça de fregador Porque a cruz é de madeira Vertical, uma ponta em cima e uma embaixo Horizontal, uma na esquerda e uma na direita Quatro pontas tem a cruz Madeira Quatro pontas tem o altar Madeira O altar é coberto de bronze Bronze é de caramba Jesus foi para a cruz que é de madeira Para ser julgado por nós Aleluia Toda vez que alguém Ia pegar uma oferta no altar de quatro pontas O ofertante levava o cordeiro Mas quem matava o cordeiro era o sacerdote Mas o ofertante segurava com uma mão na cabeça E a outra no corpo Quando o sacerdote devola a garbanta Dando um corte no pescoço O sangue do cordeiro que é liberado do pescoço Pega na mão do ofertante e segura a cabeça Esse sangue está no balde E esse sangue é colocado nas quatro pontas no altar Por que de primeira a gente coloca sangue no altar Para depois oferecer o corpo? É porque sangue é vida E Deus não quer ninguém entregando o corpo Sem que antes entregue a vida Não adianta Não adianta estar com o corpo no altar Se a vida não dá no altar Não adianta pregar, não dá Se a vida não dá, não dá Não adianta cantar, não dá Se a vida não dá, não dá Deus é o que faz a ferida O sangue vai descer Quer ser usado, não dá E nega a vida, não dá Corre do altar Deus não quer o meu corpo no altar Deus não quer a minha voz no altar Deus não quer as minhas pernas, meus braços, minhas mãos no altar Deus quer minha vida no altar Com o altar não vai 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 Bota a vida no altar Bota a vida no altar Aleluia! Aleluia! Aleluia mesmo! Última placa a ter junto Pois é, Jesus, o período é Pascual Período Pascual significa passar por cima A meia-noite o Espírito da Morte vai passar Toda casa que estiver com a porta fechada O sangue do cordeiro nos umbraço da porta A morte vai olhar, vai passar Ou se lembra O que fazia a morte não entrar Não era o sangue que estava na porta Nunca foi Diz o mesmo que o sangue está na porta O cordeiro precisava ser sacrificado Do lado de Deus O Pai não vai dizer Não sabei vós Que o vosso corpo é templo Casa, morada Do Espírito Santo Do Espírito Santo e a vida Hoje, Deus te vê como filho Mas também te vê dentro da minha casa E toda vez que o diabo olha pra você Descende do lado de fora Ele não pode tocar Porque ele tem sangue do lado de fora Cordeiro do lado de Deus Cordeiro do lado de Deus Cordeiro do lado de Deus Faz uma força pra adorar O cordeiro do lado de Deus O adolescente do lado de Deus O problema então É que colocar um cordeiro no cabelo Os pais colocavam umas coisas de lá de dentro pra foda que o torneio não aceita Se o torneio entrar aqui Eu vou ter que parar de xingar Se o torneio entrar aqui Eu vou ter que parar de ver peixe do seu No WhatsApp, pela barrigada Eu tenho uma palavra, volta pra fora E se o torneio não tem de lado de dentro Boca pra fora, volta pra fora Boca pra fora, volta pra fora Boca pra fora Vai pra cá Colocar o torneio do lado de dentro Vai me obrigar a colocar algumas coisas de um cordeiro De uma prova pra fora O problema Não é colocar um cordeiro pra dentro O problema Onde eu gosto mais É que um cordeiro não gosta Eu gosto mais disso aqui do que no cordeiro Vou deixar o cordeiro fora e a prostituição aqui dentro Eu gosto mais de praticar atos imorais de imoralidade do que o cordeiro Só que tem gente que não tem o cordeiro do lado de dentro Mas quer colocar mancha vermelha na porta Quem não tem sangue do cordeiro na porta É porque não sacrificou ele na dentro Aleluia Vai sacrificar o cordeiro? Vou não Vamos pra morte passar Eu jogo suvinil Coral Xadrez Não estuda na control É gordura É gordura É gordura Ó Pra Alberminle Manu Você tá pensando que ta enganando ele, né? L layout do chuve, rapaz Tá gentleman Sraيرة O sangue é tão importante, mas tão importante, que se você souber, ter colocado o cordeiro Eu peguei o pedreiro uma vez, e na estação de vetro, não me lembro se foi o governo Neto ou mais do meio Tem uma cadeira, acho que é azul ou laranja, que é direcionada gestante, lentes físicos Pessoas com deficiência, né? Azul Pessoas na estação de vetro chegar, e dois homens estavam sentados na cadeira do vetro O senhor chegou com a boleta na mão, e pediu permissão dos jovens para sentar O jovem foi mais habitado que eu imaginava O jovem falou assim, se o senhor quisesse sentar, o senhor chegaria primeiro Eu cheguei primeiro eu sento, o senhor foi mais educado que a ignorância do jovem O senhor falou assim, se você olhar para trás e ler, o que está escrito nessa cadeira Fica por opção sua, cedendo o valor O jovem virou e disse, cadeira direcionada, gestante, idoso, deficiência de espírito O jovem falou assim, realmente, essa cadeira pertence ao senhor Vou me levantar de seu centro Existiu uma cadeira Que era de direito do? Senhor Do? Senhor Do? Senhor Do? Senhor Mas era o senhor que estava sentado? Aleluia a Deus Meu Deus O jovem só permaneceu no lugar que não era dele, até o momento que o senhor chegou Jesus não entra em casa que o diabo está Ele tira o diabo, para depois chegar Glória Glória É o que aquele senhor estava dizendo Eu não vou dividir com você uma cadeira que é minha Glória Enquanto o senhor não chegou, estava Mas quando o senhor chegou O diabo teve que sair Eu tenho uma palavra para você O senhor está chegando na tua casa O senhor está chegando na tua casa O senhor está chegando no seu tratamento O diabo vai correr de rua Já foi o diabo Acabei aqui José fica preso na prisão Diz o texto que o cordeiro e o padeiro Por ter sonhos Pelo passar da noite José está percebendo que Os canotes que eu pego a cor do ar Estão perguntando O que é que está acontecendo? Tivemos sonho pela madrugada Não conseguimos decifrar O que o sonho quis nos dizer Continuaria Ninguém melhor do que um sonhador Para explicar os sonhos O padeiro vai dizer assim Havia dois sextos sobre a minha cabeça Na mesma altura E um terceiro sexto Coberto de pão branco Duma turna mais elevada que os dois As aves do céu desciam Comiam os pães Do terceiro sexto Com lençóis brancos Que eram frutos feitos Pelas minhas mãos jovens E você, copê? O que é o meu sonho? O meu sonho é que eu ia na videira Pegava a uva da vida Espremia Colocava na taça de faraó E dava pra faraó beber O tio Zé vai dizer O tempo de apresentação Padeiro Três dias Abriu uma festa pra faraó Ele vai te chamar Vai te murmurar no madeiro As aves de rapina que te sonhou Vão comer você E tu serás morto O papelo vai dizer E eu? O que é que vai acontecer? Você No mesmo dia que o padeiro morrer Será chamado Pou faraó Pra sentar na mesa E seguir ele novamente Aqui na reação O padeiro faz Pão O que é que o padeiro faz? Pão O que é que o padeiro faz? Pão Não representa a faraó? Pão Só que a aves de rapina Vai se alimentar do padeiro E aves de rapina Só come aquilo que tá morto Meu Deus A pergunta que não quer calar é Como é que alguém Que carrega a faraó Que representa a faraó Que tá morto? Valeu O terceiro sexto é das obras feitas pelas duas mãos Por quê? Porque o faraó já quer matar o padeiro Se um rei não tem mais contato com o padeiro Pra que servir o rei? Se quem serve pão não serve só o rei Quem serve pão serve toda a mesa Mais ou menos assim Se o rei não quer pago comigo Eu vou servir quem tá pago dele Porque quem tá do lado do rei Não tá preocupado com quem eu sou Tá preocupado com o que eu tenho pra oferecer Meu trabalho é bom Só que a aves de rapina Vendo do alto Que o padeiro com pão na mão Que a palavra tá em movimento Ela diz que não posso viver Por quê? Porque tem pão Se bom que tá na mesa do rei Terceiro Tá em movimento Como é que alguém que tem pão Tá na mesa do rei Que tá em movimento Tá morto Eu tô povo suado Porque eu estou em movimento Quanto mais eu me movimento Mais eu transpiro Quanto mais eu transpiro Mais chega o perfume que eu coloquei Antes de sair de casa Eu erro A ave de rapina tava dizendo No movimento tu me enganou No chato a pato me enganou No pego na mão Que o varão desceu Tu me enganou Faz tempo mais que eu devido eu tô Mais um show que você carrega a subir É morto Vou te pegar É morto Vou te pegar A ave de rapina tá dizendo Já comi o patelo Agora vou comer o copelo Ele vai pegar na videira A uva Pra fazer vinho Se beber com o rei Deba que chique leão Quando vai pra uma Larraga pra malha-triba Larraga é lugar de malha-triba É lugar que pisar em uva pra fazer vinho Então quando o copelo Pega na videira A uva pra te beber Tudo nos dá em quem ver Que o copelo tá indo Pula lá Pisar na uva A ave de rapina tá dizendo Tá pensando que vai me enganar Igual o padeiro Movimentando né Quanto mais tu movimentar Mais o teu cheiro vai subir Quando o teu cheiro subir Vou te pegar 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 O cheiro tá subindo Ele não tá pegando O cheiro tá subindo Ele não tá matando O cheiro tá subindo Ele não tá atacando Por quê? Porque o teu peiro Tá pisando na uva Uva representa Sangue É o que você toma na santa ceia? Sim O cheiro de uva Representa o sangue Quando o teu peiro Tá pisando na uva E a arro de rapina Que representa o diabo Tá dizendo Vou matar Ela diz Eu até queria Mas não posso Por quê? Porque quando ele movimenta O cheiro do sangue É 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 cheiro do sangue Pega na mão Essa pessoa que está no ar Fica de pé Durado meu Se não vai Aquele que é que a brega Mas exala Cheiro do sangue Que cantar Mas exala Cheiro do sangue Que adorador Mas adora Com o cheiro do sangue Eu vou matar Deixem o mundo Pra você adorar É da minha 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 É da minha